Não confunda, hein? Obrigado. Valeu, Valença. Deixa eu voltar a falar com o Marcel Mercúrio, porque, gente, olha só, tá rolando operação, hein? Nas ruas. E os policiais estão mirando casos de roubo de cargas. Parece até que já temos presos. Deixa eu falar com o Marcel. O Marcel tem informações desse caso, que é o nosso repórter das operações. O que que rola nessa manhã, Marcel? Sim, Cristiano, já temos quatro pessoas presas ligadas a roubo de carga. O que eles faziam, Cristiano? Sequestrava os caminhoneiros, levava para cativeiros, amedrontando eles a todo momento, falando o seguinte, ó, agora vai esperar o transbordo da carga e depois disso são liberados. Sempre em outras cidades, Cristiano. Então a delegacia de furtos e roubos de cargas, que tem o doutor Lucas comandando hoje essa investigação, pegou o apoio do pessoal do Fera e foram até Santa Catarina também, cidade de Garuva. Tanto aqui no Paraná quanto no estado vizinho, tem agora quatro pessoas presas. Dois do Paraná, dois de Santa Catarina. Cristiano, o pessoal relatou o seguinte, não dava um trégua, não dava chance de defesa para os motoristas de caminhões. Eles sabiam a carga que eles queriam, sempre cargas caras, iam lá e agiam de forma truculenta. Amedrontando, arma na cabeça, falando até que não iam voltar mais para casa se relatasse algum detalhe que chegasse até a prisão desses homens. A Polícia Civil não teve medo desses bandidos, então na manhã de hoje está cumprido vários mandados de busca e apreensão e já temos quatro prisões. Acompanhe a chegada do pessoal do Fera na cidade de Garuva, cumprindo o mandado de prisão na manhã de hoje. Acompanhe. Marcel já trazia essa informação, a chegada dos policiais, aí mais uma vez então para você, a chegada dos policiais em um dos pontos para o cumprimento dos mandados. Olha só, os policiais passando por esse beco, uma área relativamente difícil de acesso e sempre aquela cautela, aquela tensão, né? Porque você nunca sabe, a ideia é pegar o bandido no efeito surpresa, no gostoso do sono, cedinho, mas... E se o bandido está já meio preparado, meio esperto também, né? E se tem alguém acordado ali por algum canto? Ih, a falou? Polícia, mostra as mãos. Mostra a mão. Mostra a mão, mostra a mão. Caiu a casa, caiu a casa. Os policiais continuam esse trabalho de investigação, possivelmente outras pessoas sendo presas na sequência, claro, se isso acontecer, você ficar ligadinho, se ligadinho aqui no Bora Paraná vai saber de tudo. O Marcel continua acompanhando os desobramentos desse trabalho que vai sendo feito nessa manhã de terça-feira. Obrigado, viu, Marcel?